Calorosas saudações e se nunca andaram no Porsche do Pedro Nuno Santos, metam like neste vídeo e subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito, porque estamos a caminhar para os 70 mil subscrevidores, portanto, meus amigos, metam like e subscrevam o canal. Interessante é que podemos nós não ter andado no Porsche dele, mas muitos de nós já andaram nos aviões dele que ele próprio nos obrigou a pagar. Vamos ver aqui um excerto da entrevista que a Cic Notícias lhe fez ontem, ou melhor, foi para o ar ontem, e isto é surreal porque a pergunta que está na thumbnail literalmente aconteceu a meio da entrevista de uma forma um bocadinho mais... Se calhar nem foi assim tão mais indireta. Vamos ver porque isto é surreal, estes 4 minutos iniciais. Vamos ver. Em São João da Madeira, 8 km², o mais pequeno concelho do país que viu nascer o novo secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, que começou a vida profissional a trabalhar na empresa do pai, que de resto é acionista. Boa tarde, Pedro Nuno Santos. Já não sou, já não sou. Já não é? Não, não. Não, porque achei que era melhor deixar de ser para que não houvesse qualquer tipo de confusão. Então vendeu um Porsche, deixou de ser acionista, mas há algum problema entre ser primeiro-ministro e estar bem na vida? Eu acho que isto são o quê? 20 segundos. Estes 20 e tal segundos iniciais, as perguntas são surreais. Começam com em São João da Madeira, etc., a dizer que trabalhou na empresa do pai, e depois mais à frente há ali um excerto em que ele diz que foi o único emprego no privado que ele teve, o que é verdade. Atenção, nada contra trabalhar na empresa do pai. Agora, tudo contra quando o único trabalho privado que se tem é na empresa do pai e, ao mesmo tempo, obriga o resto dos portugueses a dar não sei quantas centenas de euros cada um deles para a TAP, totalizando 3 mil milhões de euros. Portanto, aí, nessa segunda parte, há um grave problema. Enfim. Não, não há nenhum problema, mas achei que era melhor não ter essa presença que era... Já agora, uma à parte. A empresa, por isso é que ele está a dizer isto, não sei se se recorda, mas há cerca de um ano e meio atrás, o pai do Pedro Nuno Santos e o Pedro Nuno Santos tiveram problemas com a quantidade de ações que o Pedro Nuno Santos tinha na empresa do pai. Porquê? Porque, se eu não estou em erro, corrijam-me se estiver enganado, a empresa do pai do Pedro Nuno Santos fazia negócios diretamente com o Estado português. E há uma lei que prevê que, sendo deputado, ou neste caso, membro do governo, o Pedro Nuno Santos não poderia ser acionista na quantidade que era na empresa do pai, já que a empresa do pai fazia negócios com o governo onde o Pedro Nuno Santos estava. Não é? Enfim. Pode funcionar mal, mas ao menos está tudo em família, não é verdade? Muito residual. Era um 0,5%. De qualquer forma... Vendeu a quem? Não vendi. Doei ao meu pai. Para não ter, neste momento, nenhuma ligação. Então, como é que vai haver, se o senhor for primeiro-ministro, o seu pai tem uma empresa, concorre a fundos do Estado? Ah, as empresas têm mais de 40 anos. Elas não podem... E não é só o meu pai que está em causa. Eu sou sócio de todas as pessoas que trabalham nela. Mas repara que não foi essa a pergunta, não é? Portanto, havendo recorrência a fundos públicos e a concursos públicos para financiamento estatal, a questão será, o pai do Pedro Ano de Santos vai concorrer a esses fundos públicos, sendo que o líder do governo, que está responsável por aquilo que acontece com esses fundos públicos, é o seu filho? É uma questão pertinente. São separadas, têm que ser separadas, obviamente. Sempre foram. As empresas têm que fazer o seu caminho, independentemente das opções de vida que eu tomo. Não podem ser prejudicadas por isso. Se algum dia for Primeiro-Ministro, os seus ministros também vão responder àquele questionário que António Costa preparou por causa dos interesses em que estão envolvidos? Não, acho importante que essa transparência exista e nós temos que assegurar que não existe nenhuma confusão entre interesses privados e o interesse público. Isso é fundamental garantirmos. Isto é surreado, eu peço imensa desculpa, porque nem há dois anos o próprio Pedro Nunes Santos estava envolvido naquilo que era uma clara, enfim, um conflito de interesses entre os negócios da empresa do pai e entre o próprio Estado, ou neste caso, o setor empresarial do Estado, pela quantidade de ações que o Pedro Nunes Santos tinha na empresa do pai, se não me falha a memória. E além do mais, não é caso único. E se formos estender um pouco além da raiz familiar, eu recordo que a antiga Secretária de Estado do Turismo, a Rita Marques, saiu do governo e antes de sair do governo, andou a financiar empresas para a qual ela própria foi depois de sair do governo. E, aliás, a Rita Marques conseguiu ser tão incompetente que num governo de António Costa conseguiu ser demitida. Conseguiu ser demitida. É que, repare, nos governos de Costa não demite ninguém. Na verdade, só se demitiu a ele próprio. Ele até rejeitou a demissão do Galamba. Portanto, é muito complicado alguém ser demitido num governo de Costa. Ela estava dentro do Ministério da Economia, enfim. Procurarei ter esse cuidado quando fizermos a escolha, por exemplo, dos governantes para o próximo governo. Ao contrário de António Costa, se isto correr mal, tem para onde vir trabalhar como já teve antes. Ah, tem essa felicidade que dá uma grande independência e desprendimento. Isso é verdade. Este foi o seu único trabalho no privado. Eu é assim. Eu não diria uma grande independência e desprendimento. No final do dia, a empresa ainda pertence ao pai do Pedro Nuno Santos. Já agora, não sei se virou a entrevista do Pedro Nuno Santos com a Júlia Pinheiro. A Júlia Pinheiro vira-se para o Pedro Nuno Santos e diz, ah, o teu pai é empresário, não é? Olha que giro. Mas ele é comunista, não é? E o Pedro Nuno Santos, sim, ele era do UDP e não sei o que, não sei o que mais. Era muito à esquerda. E a Júlia Pinheiro vira-se e diz, pois, isto o capitalismo conquista todos. E é o bom do capitalismo, sabem? Porque o capitalismo é tão bom que mete pessoas que andam no UDP a usufruir dele. Claro. Exatamente. O que é que correu mal para ter abandonado a vida empresarial e ter ido para a política? Nada. Eu sempre gostei muito de política, sempre. E sempre tive uma grande vontade de intervir, de tentar mudar a forma como se vivia em Portugal, tentar combater as desigualdades. Aliás, o que me fez também vir para o PS. E, portanto, foi sempre... Boa noite, Gostei sempre de política, quis sempre intervir. Mas ele aqui tem razão. Ele efetivamente combateu imensas desigualdades. Porque se eu for, por exemplo, ver o número de pobres que aumentaram, ele efetivamente diminuiu as desigualdades. Hoje em dia há cada vez mais pobres. Portanto, nós efetivamente estamos todos cada vez mais iguais. Não temos mais dinheiro, não estamos mais ricos, mas ao menos estamos iguais na pobreza. Viva a igualdade, não é? É aquilo que é a nivelação por baixo no contexto social e político em Portugal. Pouco importa se as pessoas enriquecem mais ou menos, o que importa é estarmos todos iguais, que é para não gerar aquele sentimento de inveja. Portanto, no pensamento desta malta, mais vale ser igual na pobreza do que diferente na riqueza. Fantástico. E por isso, quando a oportunidade surgiu, eu agarrei. Aliás, lutei por ela. Foi aqui que aprendeu que quando as coisas correm mal às empresas, os trabalhadores são quem paga? Não, os trabalhadores não pagam. Mas foi o que... Epá, desculpa, isto é o José Manuel Mestre, isto é surreal, lindo. Fiz na TAP quando era ministro. Não, eu não fiz, eu salvei a TAP. O governo salvou uma empresa. Para salvar a empresa, pagaram os trabalhadores? felizmente as empresas aqui nunca passaram pela situação em que a TAP passou. A TAP era uma empresa com muitos... Porque é privada. Porque é privada. Essa é a realidade. A TAP, eu acho muita piada. O Pedro Nuno Santos, a primeira coisa que diz é eu salvei os portugueses, eu salvei Portugal. Não, eu salvei a TAP. Reparem bem, na índole ideológica do próprio Pedro Nuno Santos. Eu, eu salvei a TAP. E depois ainda há de vir aqui a dizer, ah, porque deu não sei quantos milhões de lucro, etc, etc. Bom, a verdade é que com a quantidade de injeção de capital que a TAP teve, mal seria. Mal seria, ainda para mais quando não era sequer justificável uma primeira nacionalização como foi aqui que aconteceu. Problemas, era uma empresa que quando se dá a pandemia estava, tinha os seus aviões no chão, não operava. Nos dois anos anteriores à pandemia tinha mesmo dado prejuízo com uma gestão privada. Mas foram todos os trabalhadores que tiveram de... Não, não, os trabalhadores perdiam o emprego se nós não tivéssemos intervencionado a empresa. Que ninguém se engane sobre isso. Não são vocês. Tu não pagaste nada. O teu salário é recebido através dos impostos dos portugueses. Quem pagou a TAP? Não foste tu que salvaste a TAP. Quem salvou a TAP, não é, vamos usar o termo, foram os portugueses. Não tu, porque o teu salário já é recebido consoante aquilo que são as contribuições sociais e impostos dos portugueses. Portanto, quem salvou a TAP foram todos e quaisquer portugueses que foram obrigados por ti a dar 300 euros para salvar a TAP. É que se isto fosse assim, por amor de Deus, eu agora formava uma empresa, criava o Ministério das Infraestruturas, ligava ao Pedro Ano de Santos e dizia, olha, manda-me lá uma indenização milionária pelo WhatsApp, caso isto não dê, ou então obriga a malta toda a dar-me 300 euros de injeção de capital financeiro que é para eu salvar a empresa. Mas alguém acha que isto faz sentido, dizer este tipo de coisa? Por amor de Deus. Vamos falar de uma empresa que estava, que se não fosse intervencionada... Para que eu acuse de ser de esquerda e esse discurso não é o do Bloco de Esquerda nem o do PCP. Não, desculpe, eu não sei se é de esquerda, se é de direita, o que eu sei é que nós tínhamos uma empresa que estava, que se não fosse intervencionada, fechava e todos os trabalhadores da empresa perdiam o seu emprego. Aquilo que nós fizemos foi intervencionar a TAP, salvar a TAP e já agora espera, deixa lá dar lucro. Que era uma coisa que a TAP não conhecia. Deixa-me dizer para já que estamos no... O lucro da TAP foram cento e tal milhões, eu acho que não chegou nesta conjuntura, que é favorável, tendo em conta que viemos de uma vertente muito baixa, houve uma grande injeção de capital, houve um decréscimo económico passado, portanto é mais fácil crescer agora. Foram cento e tal milhões de euros, ou seja, significa que vamos arredondar para 100, não sei se foram 100 ou 200, mas vamos arredondar para isso, são 3 mil milhões, portanto ainda temos que ter quase 30 meses à volta disso, não é? Nem sei qual é o período de análise, se é trimestral, semestral ou anual, mas vamos imaginar que é anual, não sei quais são, qual é o range, vamos imaginar que é anual, porque a intervenção já foi há algum tempo, se a cada ano tivermos 100 milhões de lucro, daqui a 32 anos, está paga, daqui a 32 anos, malta, daqui a 32 anos, está paga, não se preocupe, há quase, só faltam 32 anos. Parque Urbana, que é ao lado da empresa do seu pai, mas a TAP agora, o que é que lhe vai fazer? Já não vai ser privatizada a mais de 50%, como é que é esse processo? Explico lá, porque os eleitores precisam de saber no dia 10 de março. Eu já falei algumas vezes, aliás, sobre isso, eu acho que o Estado deve manter a maioria do capital na TAP, acho que a TAP deve abrir capital, deve a grupos privados, mas não deve abdicar, o Estado não deve abdicar da maioria do capital, sempre disse isso, antes desta crise, essa é a minha posição, eu mantenho-a. Mas assim acha que há interessados, não há o risco da TAP não ser vendida? Temos que tentar, nós temos que, o esforço que devemos fazer é nesse sentido, conseguirmos abrir o capital sem perder a maioria, sem perder a maioria do capital da TAP do lado do Estado. Não faz sentido, aliás, a TAP para mim tem que ser privatizada, ou na totalidade com um processo gradual, em que a porcentagem de privatização vai aumentando gradualmente, ou então, em que o Estado privatiza a TAP, mas é um acionista minoritário a menos de 50%, apenas para ter um maior conforto na garantia das slots de voos que precisa para a diáspora. E mesmo assim, mesmo assim, o Estado nem necessita de ser acionista da TAP para garantir essas slots de voos para a diáspora das comunidades portuguesas. O Estado pode simplesmente comprar essas slots, sendo como um agente privado, e compra, em termos privados, à TAP ou outras companhias para fazer isso. Isso é possível de se fazer e é execuível. Não é preciso termos 20% ou maior parte do capital da TAP. A realidade é essa. Mas isso o Pedro Nuno Santos não diz. Porque não convém, porque depois perde votos. E sabe, porque a administração pública em termos do setor empresarial do Estado vai diminuir. Estamos a falar de uma empresa, Zamanel, que deu 200 milhões de euros de lucro nos primeiros nove meses deste ano. Nove meses. Portanto, arredondando para um ano, vamos fazer um ano, vamos imaginar, eu fiz a conta para 100 milhões e deu o quê? 32 anos. Pronto, daqui a 17, vá, 17, 16, está pago. Malta, daqui a 16 anos está pago. São só 16 anos aqui a bancar. Quanto fomos nós que bancámos inicialmente? O que é, de facto, um resultado extraordinário. O Estado continua na TAP até que venham novos problemas. Ponham isto em perspetiva. A este ritmo, com estes lucros, a este ritmo, que idade é que tem o Ronaldo? Já tem 40? 39. Quando o Ronaldo tiver 55 anos, a TAP está a paga. Os problemas, aquilo que se chama alguma coisa... O PSD diz que a TAP só dá problemas, por exemplo. O PSD privatiza com as empresas a dar problemas e as empresas a não dar problemas. Isso é irrelevante. O PSD tem como único projeto em matéria da empresa pública e do Estado privatizar. E é por isso que nós hoje temos empresas como a Ana privatizada e estamos a discutir se o contrato de concessão é bom ou não no que diz respeito à decisão sobre o aeroporto. E isto, como diz o povo, anda tudo ligado. O que é que vai fazer com o aeroporto? E com a Ana? Vai obrigá-la a alguma coisa? A aceitar? Vai comprar terrenos em Alcochete que é para construí-lo lá? Para alguma coisa? É, quer dizer, quem decide onde é que é a localização do aeroporto? É o povo português através dos seus representantes. Não é nenhuma empresa privada. É pá, desculpem lá. É pá, desculpem lá. Ele acaba este certo entrevista a dizer quem decide o local do aeroporto é o povo português quando o próprio Pedro Nuno Santos, há aqui a oito meses atrás mais ou menos, desrespeitou o primeiro-ministro, a oposição, o resto do governo e disse não, não, eu já decidi onde é que vai ser a localização do aeroporto. Recordam-se disso. Na altura, o António Costa teve assim de demitir o Pedro Nuno Santos. Ele não demitia ninguém, mas teve assim de demitir. Portanto, alguém dizer que quem decide é o povo português quando ele próprio não respeitou a oposição, não respeitou o governo, nem respeitou hierarquicamente o seu superior António Costa enquanto primeiro-ministro, vem agora dizer que quem decide é o povo. Primeiro não é e segundo, hipócrita, não é? Enfim. Já agora, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem o vídeo e sigam-me aqui nas redes sociais. Portanto, vamos ficar por aqui, meus amigos, e como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.